a paz do senhor a todos boa noite estamos iniciando mais um momento de fé hoje quatro de abril o projeto a marca da promessa inicia a leitura no livro de joão capítulo 16 versos 32 e a palavra diz eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos amém e graças a Deus o caminho para a fé permanente este é o tema do devocional desta noite Jesus não estava censurando os discípulos nesta passagem a fé que eles tinham eram verdadeira mas estava confusa e sem foco e não era colocada em prática nas realidades importantes da vida os discípulos estavam meio perdidos dispersos em suas preocupações e alimentavam interesses particulares a parte de Jesus Cristo e depois que estabelecemos um perfeito relacionamento com Deus mediante a obra de santificação do Espírito Santo nossa fé deve ser exercitada nas realidades da vida cotidiana nós nos sentiremos dispersos não pelo envolvimento no serviço mas pelo vazio da nossa vida em que encontraremos ruínas e aridez até que entendamos o que significa a morte interior para as bênçãos de Deus estamos preparado para isso certamente não se depender da nossa escolha pessoal mas Deus dirige todas as circunstâncias para nos preparar até passarmos e nós por essa experiência nossa fé sustentada apenas por sentimentos e bênçãos mas assim que a vivermos não importa onde Deus nos colocar ou o vazio interior que experimentemos poderemos louvar ao Senhor pois tudo está bem esse é o significado de praticar a fé nas realidades da vida e me deixarei Mas só, será que temos nos sentidos dispersos, desorientados e colocado Jesus de lado por não percebermos o seu cuidado por nós? Será que não estamos vendo Deus agir nas circunstâncias que nos envolvem? A soberania do Senhor permite que os tempos difíceis venham sobre nós. Estamos preparados para deixar que Deus faça que desejare nossa vida? Estamos prontos para sermos separados das visíveis e evidências bênçãos de Deus? Até que Jesus seja verdadeiramente nosso Senhor, cada um de nós terá seus objetivos próprios as quais buscará servir. Nossa fé é real, mas ainda não é permanente, e Deus jamais se apressa. Se estivermos dispostos a esperar, nós o veremos mostrar que estamos interessados apenas em suas bênçãos, não nele próprio. A percepção das bênçãos de Deus é fundamental. Eu encerro o momento de fé com a seguinte frase. Uma inabalável fortaleza espiritual é aquilo de que precisamos. Amém e graças a Deus! Amém e graças a Deus! Amém e graças a Deus! Amém e graças a Deus!